Porque a gente olhando os contextos dessas pessoas relacionadas com Deus, nós olhamos e vemos que a coisa não faz, que relacionar com Deus exige muito dono, exige muito ser humano. Então da mesma maneira que ela é, inspira e aumenta a fé, ela também nos assombra muito, porque a gente sempre olha e pensa que a gente não consegue fazer o que esses homens notáveis e mulheres notáveis também fizeram ou passaram. Mas se você olhar um pouco mais a fundo, cada personagem que a Bíblia nos traz, uma história de relacionamento com Deus, naturalmente você talvez não perceba, mas buscando lá no fundo, no profundo, no teu espírito, se você olhar para dentro de você, você vai perceber naturalmente que cada um de nós carrega um pouquinho desses personagens. Assim como Jacó era um homem que pelo seu próprio nome já significa enganador, você vai perceber naturalmente que você tem um pouco de Jacó. Você vai descobrir, se você olhar para dentro de você, você vai saber que naturalmente você já enganou algumas vezes. E nós olhamos na história de Jacó e entendemos pela palavra que Jacó, ele é o filho de Isaac, é um filho que tem promessa. E nós entramos na casa de Deus, na presença de Deus com essa mesma intenção no coração, com esse mesmo desígnio, saber que somos uma pessoa que carregamos uma promessa. Jacó, ele não só tem uma promessa, só que ele vicia a sua história num contexto um pouco complicado, que também parece muito com o nosso contexto. Jacó, Jacó, ele tem uma promessa, mas a promessa não é falada diretamente para ele. Não, o texto fala que a mãe de Jacó era uma mulher estéreo, Deus havia fechado, cerrado o seu vento, não poderia dar a luz a meninas. Então, o texto de Gênesis diz que um anjo visita ela quando ela está grávida. O texto fala que esse anjo vai trazer uma revelação de Deus para ela e uma revelação que não vai trazer para o pai, para Isaac, mesmo Isaac sendo filho da promessa. E qual é a revelação? A revelação é uma promessa. Porque se você talvez não lembra, não conhece a história, Jacó é filho de Isaac ou Rebeca, mas ele é um filho gêmeo. Ele é um filho que faz parte de um parto, não dele somente, mas dele e do seu irmão, ao mesmo tempo. Ele é irmão de Esaú, e a Bíblia diz que eles não são feitos os partos somente simultâneos, mas Jacó quando vai nascer, já sai segurando o calcanhar do irmão. Então, os dois verdadeiramente saem como se fossem um. E esse anjo quando visita Rebeca, enquanto ela está grávida, diz assim, olha, o mais novo será a cabeça do mais velho, e o mais velho servirá ao mais novo. Traduzindo, o que sair primeiro vai servir para o sair com o último. E o que sair com o último estará sobicamente no que sair o primeiro. Quem tem a revelação? Rebeca. Rebeca tem uma promessa liberada de Deus, porque está sendo gerada no seu ventre. Jacó não conhece isso. Jacó quando o ventre se é gerado. Isaac, que tinha a promessa de ter o filho, também não conhece. Ele também não tem essa revelação. E você não vai ler nos relatos líquidos, hora nenhuma, Rebeca contar isso. Para o pai, que é Isaac, você não vai ver, ela conta isso para o próprio filho, que é Jacó. Dizendo, é você, Deus falou comigo que é você, mas com a cabeça do seu irmão. Em lugar nenhum na Bíblia, não tem esse relato. É uma revelação para ela, recebe Deus e guarda para ela. Olhe para cá. Olha quando essa história aparece na mosca, eu não sei como foi a sua vida. Quem nasceu num peso cristão, aqui levanta a mão. Nasceu. Ninguém. Um nasceu, nasceu fins divididos. Cristãos, cristãos, evangélicos ou católicos? Evangelhos. Nunca se desviaram. E quando você, eu vou aproveitar agora. E quando você começou a ser a desonar com Deus, por intermédio da vida dos seus pais, como foi, você lembra no começo, como te apresentaram a Deus? Você consegue lembrar? Muito difícil, não é? É muito difícil, mas olha só. Saber que, geralmente, quando nós apresentamos Deus para os nossos filhos, nós falamos das coisas que Deus pode fazer? Isso é certo. Nós falamos e apresentamos Deus para os nossos filhos, pelas promessas que nós conhecemos e pelas promessas que não estão sobre nós, mas pelo que Deus pode cumprir com a promessa da vida de um dos nossos filhos. Se ou não? O senhor fez isso com a palavra? A gente fez isso com os nossos filhos. Diz o que Deus, o poder de Deus, o que Ele pode fazer. Agora, observe. Esta criança, ele não tem a revelação de como se cumpriria a promessa. Então, eu não sei você, mas eu não nasci num berço de cristão. Os meus pais não me colocaram num berço de cristão. Não encatou nem o evangelho. Eu não nasci nesse contexto. E é óbvio, se eu não nasci nesse contexto, eu não tenho conhecimento de promessa. E mesmo que falasse que Deus fizesse uma promessa, eu também não saberia de como essa promessa seria cumprida. Quais eram as instruções para se cumprir a promessa. O texto fala que Rebeca tinha as instruções. Mas ela não passa a instrução. Então, observe. Você vem para a casa de Deus. Você conhece Deus. E todo mundo fala que Deus é um Deus de promessa. Mas ninguém te revela de fato quais são as instruções para alcançar essas promessas. E assim como Jacó, você começa a tomar as instruções. Mas porque ninguém que fica sabendo que Deus tem uma promessa para cumprir, não quer viver essa experiência. Jacó, não sabendo as instruções de como Deus cumpriria a promessa, ele começa a tomar decisões por si só. E uma delas é, bom, eu sei que Deus é um Deus que alençou. Então, se Deus abençoa, qual é a ordem da bênção de Deus? Bom, naturalmente, pelo que me foi passado pelos pais, a bênção é lançada sobre o primogênito, sobre o primeiro filho. Como eu sei que Deus é um Deus de promessa e Deus é um Deus abençoador, vou negociar a bênção da primogênitura com meu irmão mais velho. Olha como quando a gente não tem instrução de como receber uma promessa. Se Rebeca tivesse chegado em Isaac, seu esposo, que era a cabeça da família, e dizia assim, olha, Deus me visitou. E falou, o nosso filho mais velho é que deve ser abençoado. Muitas coisas serem evitadas. Mas, se, tem um telefone aí? Tem. Se nós ouvíssemos, se nós tivéssemos talvez vindo também aqui na palavra, que a Rebeca chegasse em Jacó e dizia, Jacó, fica tranquilo, Deus falou comigo, a promessa vai se cumprir na sua vida. Talvez Jacó nunca tivesse corrido atrás de bênção de promogênitura. Talvez ele nunca teria negociado, mas eu acredito que esse era o projeto de Deus. O que é isso, pastor? Olha para mim. Eu estou dizendo claramente, que o fato de você não ter recebido instrução do seu pai, não ter recebido instrução de outra pessoa, de como é a promessa de Deus, somente, e principalmente como Deus vai cumprir a promessa na sua vida, eu creio que esse é um plano de Deus na sua vida. Eu acredito nisso. E eu creio que você vai acreditar nisso até o final da mensagem. Comigo. Agora, observe. O texto vai narrar e dizer que Jacó, ele vai negociar a bênção com o seu irmão mais velho. E ele espera a oportunidade para negociar a bênção com o seu irmão mais velho. E qual é a oportunidade? Quando o seu irmão mais velho estivesse com fome. E com muita fome. Quando o exaú, o seu irmão mais velho volta de uma casca, ele vê um prato, um guisado, de lentilhas preparado, e com muita fome, cansado de um dia de casca, ele chega e pede. E Jacó fala assim, eu posso até te dar, mas o que eu vou ganhar com isso? E ali começa uma negociação. Mas o interessante é que, quando nós lemos isso que está escrito, o que fez de fato Jacó receber a bênção do seu irmão, não foi nem a negociar. Não foi a negociar. Porque todo mundo diz que é isso, que era o fato do irmão estar com muita fome, e o fato de Jacó cozer a bênção. Todo mundo prega isso, mas o texto é muito claro. O que de fato fez Jacó apropriar-se através da primogênitura, foi o fato de exaú desprezar ela. O texto diz que exaú desprezou. Pastor, o que é isso? O que tem de gente que despreza o que Deus deu? Despreza as promessas de Deus, despreza as bênçãos de Deus. Por quê? Ou não acreditam nela, ou porque o tempo ainda não chegou, porque pensa que vai demorar, vai naturalmente desprezando. E tudo aquilo que você despreza, você vai perder o dia. E exatamente tudo o que você desprezar, tenha essa certeza no seu coração, você vai perder. E é fácil você entender, basta você olhar para dentro de você e ver quantas coisas você desprezou e você perdeu. Depois você pensa que o meu coração já tinha perdido. Não tinha mais jeito. Por que a pessoa tomou ou não? Porque você desprezou. Você não valorizou quando estava nas suas mãos. É muito sério. Lidar com desprezo é algo terrível. Então, valorize o que você tem. Valorize enquanto está com você. Para depois você não querer matar quem pegou aquilo que era seu como direito. Agora, olha só. Olhando para o texto, nós vamos ver que isso vai causar algumas situações. após Jacó negociar e receber o direito da bênção da primogenitura, ele vai se tornar, então, enganador. Porque muita gente diz que Jacó era o enganador porque ele enganou o seu irmão. Ele nunca enganou. Ele nunca enganou, Jacó. Ele negociou. Ele ofereceu um prato de tígis em troca de uma bênção sobre tudo. Sobre toda a herança de Isaú. Desprezando esta bênção, Isaú aceitou o ponto final. Um negociado. Não há injustiça quando as duas partes sabem que o conceito está fazendo. Agora, que parte ele se torna um enganador? Quando ele vai se passar por Isaú para enganar o seu pai que não já tem quase visão. Um pai que já não enxerga mais. É quando ele vai pegar, matar um cabrinho para a mãe fazer um guisado, um chupado, levar para o pai comer. Para abençoar, na verdade, o primogênito, ele vai pegar a pele do cabrinho e colocar sobre a pele dele, sobre o corpo dele, porque o irmão mais velho era peludo. E assim ele iria enganar o seu pai. Nessa hora, ele se torna enganador. E recebe a bênção de Isaú como se fosse Isaú. A partir daí, uma jornada iniciaria na vida de Jacó. A primeira jornada da vida de Jacó, olha para cá, a primeira jornada da vida de Jacó, alguém que queria receber uma promessa sobre sua vida. Essa é a primeira jornada, que é a nossa primeira jornada, vir para cá de Deus, para viver as promessas de Deus. A segunda jornada, as maneiras que você faz para viver essas promessas. As decisões que você vai tomando para viver promessas. Decisões suas, escolhas suas. Coisas que Deus nunca falou, faça isso ou aquilo, vá por aqui ou vá por ali. Coisas que você até orou, mas nunca esperou para ouvir verdadeiramente a resposta de Deus. Talvez o seu coração, ansioso, ou até mesmo emocional, fez você tomar decisões acreditando que era Deus. Mas quando é Deus, todos os sinais, todo o ambiente em sua volta é por vida. Todo ele. Agora, olha o que o texto vai dizer. Que tendo ele recebido a bênção, o seu irmão mais velho, sabendo, vai agora começar a perseguir para matá-lo, para a morte. Jacó, precisa agora fugir de casa, sair do convívio dos pais, para não morrer, nas mãos do seu irmão mais velho. Estando de acordo, no deserto de Merceba, estando ele sem direção, a Bíblia diz que ele vai pegar uma pedra e vai colocar uma janela debaixo da cabeça como se fosse um travesseiro. E quando ele adormece, ele tem uma visão. Ele tem um sonho. E o sonho era uma janela aberta do céu. Nessa janela tinha uma escada que tocava do céu na terra. E ele viu descendo da escada anjos descendo e subindo com bênção, descendo e subindo. Porém, nenhum anjo entregou bênção de mão para ele. Nenhum. Mas ele, além disso, ele vê no topo da escada ele vê Deus. E aí Deus fala com ele. Fala, a promessa que eu fiz para o teu pai, para o teu paisário, eu cumprirei um dia. você vai ser pai de multidão, pai de nações. Eu, aonde você for, eu vou ir. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoarem. O texto de Gênesis 28 diz assim, ir despertando Jacó do sonho. Olha para cá. Você tem sonho? Sim ou não? Quem quer viver sonho precisa despertar para ele. Precisa acordar para ele. Não adianta ter sonho se não acorda para ele. O que? Como que se acorda com uma visão? Como que se acorda com um sonho? Tomando atitude. Senão você termina a sua história ou a história da sua vida como sonhador. Para sair da categoria de sonhador e passar para a categoria de quem realizou o sonho, você precisa despertar para a vida. Jacó estava dormindo, mas acordou e falou verdadeiramente que Deus esteve neste lugar. A primeira coisa que ele faz é pegar a pedra que estava no caminho que ele pôs para o travesseiro e levantar ela como uma coluna, deitar azeite em cima dela e falar esse lugar se chamará Betel que significa casa de Deus. O que é isso? Olha para cá. Quando a gente acorda com um sonho ou desperta de um sonho, a primeira coluna para viver o sonho, a primeira pessoa que você chama que você vê a possibilidade de viver o sonho, independente de qual seja, é colocar Deus nela. Sem Deus, você só vai ter visão. Qualquer pessoa que tem uma visão de Deus, irmão, eu falo isso aqui de várias maneiras tem muitos testemunhos. Qualquer pessoa que tem um sonho tem uma visão e Deus não é a primeira pessoa, o primeiro ser em estar na frente do seu sonho, esquece a sua visão, esquece o seu sonho, porque ainda que ela ocorra, você é uma frustração. Diga glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Me permita fazer um breve intervalo para um pequeno testemunho. Eu tenho um filho que tem 22 anos hoje, que se chama Pedro Henrique. há seis anos atrás, sete quase, Deus fez uma promessa para ele aqui nesta igreja. Através de uma mulher que veio aqui numa cadeira de rodas de Brasília, presidente Sebastião. Ele morava comigo, jogava futebol, já tinha quatro anos de atlético goianiense, mais dois anos no Vasco, um futuro promissor. Veio para jantar aí, estava em um clube daqui com um futuro muito promissor. Só que as coisas parecem que sempre chegavam até um ponto, travavam. Chegavam até um ponto na vida dele, travavam. Alguma coisa e pediam. E aí, aí um desses cultos veio uma missionária de Brasília, numa cadeira de rodas, e no final do culto eu disse, vai pedir uma oração para aquela mulher. quando ela foi pedir oração, porque a gente vê muito as coisas da casa da gente e não é fácil falar coisa para quem mora com a gente. Porque eles vão pensar que é porque a gente conhece. É a mesma coisa de eu pegar e trazer a revelação só de quem eu conheça que vai dizer assim, porque o pastor começou com alguém. É porque alguém contou alguma coisa. Em maioria, as pessoas terão dúvidas. Então eu disse, pede uma oração para aquela mulher e essa mulher olhou para ele e disse sim, Deus vai te fazer atravessar o mar. Você vai sair deste lugar e Deus vai te fazer atravessar o mar e quando Deus te fazer atravessar o mar, Deus vai te fazer viver um sonho que você tem. Agora olha que interessante, a primeira palavra, quem faria tudo acontecer? Deus. Deus. Depois disso, mais duas pessoas confirmaram a mesma palavra, a mesma promessa para ele. Todas as vezes que eu vim para a casa de Deus, nessa época, o Pedro ainda jovem, ele tinha dificuldade de vir. Ele tinha vontade de ficar em casa às vezes e fazer outras coisas. Por muitas vezes, muitas vezes, eu tive que impor para ele vir para a casa de Deus. Usar da minha autoridade de pai e dizer, não, você não vai fazer o que você quer, você vai dizer o que eu quero. Você mora na minha casa, quem te sustenta sou eu, quem te investe sou eu. Enquanto você precisar de mim, é do meu jeito, você vai para a casa e ele vinha, irmão Roberto. Ele veio. Resultado, Deus cumpriu a promessa. Uma pessoa que estava com a vida travada aqui, aqui, no Brasil, aqui, já está aí, de repente, Deus pede fazer cruzar o mar. E Deus foi tão minucioso no cumprimento da promessa, Deus não permitiu que eu ajudasse o meu filho como se não estava em nada. Deus não usou nenhum cristão que estivesse aqui dentro de igreja, nada. Eu sofri um acidente na cidade de Menezes no ano que o meu filho, meu filho, ele ia fazer essa viagem. Eu trabalhava, Deus me deu para, eu não parei, porque eu estava, eu tinha muita preocupação, e entrei a igreja e ficava chamando o meu filho de ladrão por causa de dinheiro. Então, eu disse, eu trabalho, tenho profissão, eu não quero isso. E eu sofri um acidente. E o meu filho tinha uma viagem para fazer. Naquela época, alguns anos atrás, eu lembro que a passagem aérea dele ficava 3.500 reais e era muito dinheiro. Era pouco dinheiro. 3.500 hoje ainda não é muito pouco dinheiro, né, irmão? Se for pouco, você já dá a lei que ele se pega. Mas era muito dinheiro, então eu não tinha. Você faz ideia, para ele se baixa, como fica o coração de um pai, de uma mãe em uma situação como essa? É o sonho do seu filho. Você está totalmente impossibilitado, incapacitado, você não pode fazer nada. Deus usou um homem que não é parente, não é nada. Falou, eu vou comprar as passagens para o Pedro. Vou comprar passagens. E comprou, você está acreditando ou não. um homem impossível, até hoje eu não entendo, porque milagres eu não entendo, minha mãe, você fica perdido. Até hoje eu não entendo. Ele era namorado da enteada do meu irmão. Um homem que não sai da religião com nada, simplesmente viu graça e pronto, comprou, pronto, acabou. Mandou o Pedro e foi embora. Só que quando o Pedro saiu daqui para lá, como pai, eu tinha estudado dele algumas coisas. E o que o Pedro fez? Escolhas. Meu filho, esse caminho é um caminho que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Não tem como você agora, você dizer que você vai conseguir se dedicar a isso e no mesmo tempo você pegar, namorar, arrumar namorado, não é hora para isso. Sabe esse tipo de conselho? Quem já ouviu isso dele? Então, o Pedro ele ouviu, mas não obedeceu. Foi embora. tudo conspirou para dar certo. Os clubes na Suécia gostaram, aprovaram. Ele ficou o tempo que tinha que ficar e voltou para o Brasil para aguardar tudo se organizar para ele voltar. Quando o Pedro teve a proposta de um clube de primeira e segunda divisão, o salário inicial dele na época era 40 mil reais convertido. Quando faltava uma semana para ele ensinar ao contrário que ele rompeu os ligamentos do joelho. Pergunto porquê? Porque quando eu ainda estava em Mineiros e nós pastoreávamos lá e eu chamei ele dentro da minha sala para orar e para o abençoar. E quando eu fui abençoar eu disse uma palavra para ele. A sua vida e as suas promessas só se cumprem na presença de Deus. Pastor, porquê? Porque Deus tinha me falado. Pense, como que ficou a cabeça do Pedro porque o pai disse, você já está uma alegria, você lembra? Você lembra de quando o Pedro veio aqui com o joelho rompido? E o pastor Josué de Goiânia veio aqui, trouxe uma revelação e disse que não tinha abandonado ele? E aí eu fiz um voto que o senhor voltava. O meu filho tinha que fazer uma cirurgia de 12 mil reais e o mais barato que ele conseguiu foi baixar e ir para 10 através da Luciana porque ela trabalhava uma clínica e eu conhecia outros médicos então o mais barato foi 10 mil. Eu também não tinha esse dinheiro. Peguei 50 reais e disse que eu tenho esse daqui. Mas o senhor pode todas as coisas. Isso foi numa terça-feira e na quinta-feira a cirurgia dele foi liberada pelo mesmo médico sem nenhum custo de graça. ele operou operou fez a cirurgia voltou para mim olha para mim qual foi a palavra liberada para o Pedro sua promessa só se cumpre na presença de Deus na presença de Deus o que o Pedro fez? Voltou para a presença de Deus quando ele voltou as portas abriu novamente e aí o Pedro foi para Rio Verde começou a ter dificuldade para permanecer na presença de Rio Verde ele passou se profissionalizou não permaneceu aí voltou para Goiânia meu filho tem que estar na presença não é porque eu sou pastor é porque eu tenho experiência tem que estar na presença de Deus o Pedro volta para a presença de Deus o que acontece um clube de São Paulo chama o Pedro o Pedro vai para São Paulo não peleja por quê? porque as pessoas tem dificuldade de colocar Deus na frente de tudo Deus não tem dificuldade de colocar você na frente mas você tem o Pedro está em Goiânia aguardando outra oportunidade e enquanto não entender que a palavra liberada não veio de mim veio de Deus ele continua sofrendo ninguém na Bíblia que viveu alguma promessa conseguiu fazer sempre o Deus na frente ninguém talvez você consiga se quiser fazer o teste que eu acho impossível porque eu não vi aqui isso agora voltando para a palavra Jacó coloca Deus como a base de toda a sua vida como a base do seu sonho e aí ela acordando para a vida ele começa a tomar atitude só que o que a gente vai ver? vai ver Jacó indo para a casa de parente na casa de parente ele fica dependente de parente para sustentá-lo um tio chamado Abão ali ele apaixona-se por uma moça ele fica dependendo dos outros para poder chegar nessa moça ele não tem liberdade emocional ele não tem liberdade segmental ele não tem liberdade financeira por quê? porque ele é um enganador e quem é que ele enganava a si mesmo? o maior enganado aqui é Jacó e você é a pessoa que mais engana você mesmo de novo eu vou dizer todos nós temos um pouquinho Jacó você sabe que você já enganou alguém é um enganamento bom para Jacó o que ele tinha feito na coisa toda o fato é que ele vai passar por diversas experiências diversas com um tio que engana faz ele casar com a filha mais velha ele não casa com a menina que ele ama aí depois vem a segunda aí depois ele cai eu começo a ter que dormir casar porque nenhuma delas tinha filhas e assim Jacó vai criando situação na vida dele vai se embaraçando eu chamo isso de criar suas próprias presões ninguém pode aprisionar o que Jesus libertou mas você mesmo pode se aprisionar em quem você quiser a escolha que você faz ela te liberta ou te aprisiona ou você pega a chave sai dos cativeiros do que Jesus te libertou ou com as suas escolhas você começa a levantar graças e se volta através de escolha e aí você vai voltar a ser dependente daquele que um dia te libertou te apropriando te libertar de novo de uma prisão que ele já tinha te tirado e você escolheu não está o fato é que Jacó ele agora tem um encontro com Deus Deus fala que vai cumprir a promessa dele ele começa a passar por experiências todas as experiências dele estão ligadas a pessoas e coisas até para ele sair da condição de dependência financeira ele precisa de Deus para que ele pudesse ter algum rebanho ter alguma provisão quando nós chegamos em Gênesis capítulo 29 e 30 Jacó está se tornando um homem rico porém não é liberto porém ele não consegue ainda escrever a sua história ele depende dos outros e tudo que está à volta dele todas as circunstâncias a volta de Jacó são de sua voragem para que ele seja livre todas elas não bastando isso Deus também conta com ele no capítulo 31 de Gênesis e fala assim para ele Jacó agora volta para a sua casa volta para o meio da sua parentela e eu serei contigo eu acho isso aqui muito legal muito importante muito bonito porque é um chamado inverso do seu avô porque para o avô de Jacó que é Abraão Deus disse sai da sua casa do meio do seu parente e eu vou te abençoar mas para Jacó é o inverso volta para a casa do seu pai volta para o meio do seu parente com você contigo diga-se o que é isso o que é isso? conserto 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 às vezes você está deixando de viver as promessas de Deus porque dentro da sua casa no meio do seu parente você cometeu injustiça atos de injustiça e está esperando que Deus te abençoe e às vezes Deus vai te fazer você voltar e consertar pedindo perdão arrumando sua vida com os outros mas quando nós chegamos no capítulo 32 que é onde eu preciso chegar para você nós estamos diante do tema da campanha o dia da decisão no valo de Jacó sabe o que é isso? Jacó ele tem uma vida uma vida de engano uma vida de luta uma vida de vitórias momentâneas depois de fracasso perseguição uma vida difícil uma vida que certamente se tivesse acesso a palavra que nós temos aqui hoje nas mãos acerca da sua própria história ele poderia dizer assim Francis é a culpa de minha mãe minha mãe não me contou que Deus tinha falado que eu ia ser eu nunca ter feito isso que eu fiz tudo ou ele poderia dizer assim a culpa do meu irmão que já tinha que ter abrido mão dessa besta já que o negócio era para mim ou a culpa do meu pai que não foi buscar em Deus ele poderia dizer assim o meu tio Labão me maltratou a culpa dessa primeira mulher que eu tive na hora que eu queria a culpa dessa segunda mulher que eu amava ela não foi capaz de me corresponder até que Jacó ele podia ter culpa no meio de gente e é certo que ele culpou em se brincar também com Deus porque teve parte da nossa vida que a gente já culpou Deus pelas nossas escolhas e muitas das orações que eu recebo no meu celular diga agora a Deus se me ouve está cheio de pedido de oração muitos dos pedidos de orações que eu recebo são descontes que as pessoas fizeram as consequências que chegaram elas não querem receber a recompensa da escolha e elas querem responsabilizar a Deus então elas falam pastor ore para que Deus faça isso ou aquilo eu tenho aqui no celular o pedido de oração de uma mãe que eu não estou suportando diga agora a Deus e do povo antigo eu não estou suportando mas eu pedi de oração ela me manda uns 10 vezes no dia o mesmo pedido qual que é o pedido? pastor ore para o advogado até o nome do advogado está aqui ore para o advogado para resolver o problema meu na delegacia para não ter que ir para o juiz não havia esse serviço nem quantas vezes por dia o mesmo pedido pergunta minha olha o tanto que a gente tem esclarecimento hoje naturalmente se pedir para uma pessoa que deixe o emocional falar mais alto do que o espiritual essa pessoa vai me falar assim Deus põe todas as coisas a vitória já é sua porque assim essa resposta vai que ela dá certo se ela der certo tem que a pessoa vai falar oh mandei a tia cheia e a pessoa vai assim olha porque tem uma causa na justiça vai lá para o delegado tem que resolver o delegado então o juiz vai piorar aí o senhor já fala assim Deus é na sua vida vai dar tudo certo aí lá para uma casa no destino vai que dá certo aquilo aí eu volto a senhora é mulher de Deus aí já passa o seu zap para uns 10, 15, 20 e aí o senhor vai orando vai dando outras coincidências que o senhor vai simplesmente porque Deus é bom mas a honra vai ser dada no senhor o que tem de gente fazendo isso está escrito hoje eu ouvi até o senhor acho que viu uma compartilhada alguém dizendo assim nós temos mais revelações lá do senhor do que o João teve de Jesus para ele de Pátio quando Jesus foi revelado tem gente hoje que as leves é só revelação é mais revelação do que eles vão ter de Jesus então irmão o nome de Jesus é óbvio é claro que você não pode mais agir como uma criança uma pessoa que não tem domínio que não amadurece que não tem a capacidade de pensar a primeira pergunta foi peraí o que está acontecendo qual que é a causa por que eu tenho que orar para o senhor me impediando um delegado para resolver o que tem que se resolver na delegacia eu perdi a guarda dos meus filhos para quem para a avó olha o pastor peraí irmão como é que você está perdendo o que aconteceu sem parar nessa situação não porque eu estava maltratando porque os meus filhos tiraram foto escuta isso aqui para você pegar e ficar bem crente hoje tiraram foto enfiando coisa na bunda do outro só que foi só foto que eles colocaram não aconteceu nada o que é isso? abuso sexual aí você quer fama talvez você estou orando para um abusador para um abusador sexual porque você não tem discernimento você não para porque se tudo o Senhor Deus vai te dar vitória isso é um dos pedidos de oração que muitos aclimam pedidos fotos de gente enferma é gente que pede hoje 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 outro pedido olha para cá outro pedido e o nome de Deus foi glorificado sobre esse pede para você orar porque sete profetas quantos? sete sete profetas disseram que eu estou grávida e que num parco morre eu ou morre meu filho um de nós morre agora olha para cá o dia do parco era hoje por que o seu filho vai morrer? ou por que o seu vai morrer? o profeta falou a causa qual que é o seu histórico de vida com Deus? histórico da sua família tem uma causa para isso acontecer porque todo mundo que Deus matou na Bíblia ele falou assim por causa disso ó Davi por causa do teu pecado combate cedo o teu filho vai morrer Deus nunca matou alguém sem falar o porquê como é que chega alguém que se intitula profeta e fala que vai matar um ou outro e não te vai dar um motivo para isso tem teu motivo se Deus ele é a vida para que Deus vai trazer chamar alguém a existência e em seguida vai matar sem uma causa olha para cá isso é falta de Bíblia viu? se tem alguém que é profeta e não sei que tem leia a palavra de Deus porque os profetas dos meus dias eles não podem lançar nenhuma profecia nova o livro sagrado é salado não tem nada de novo os profetas dos meus dias dos meus tempos só podem confirmar o que já existem nada de novo vai acontecer e se esses sete profetas tivessem lido as escrituras teriam lido em provérbios não existe maldição sem calça quando não apareceu nada vai em paz ninguém vai morrer nem você nem seu filho oito de tarde chegou a foto da mãe para o neném no braço glória Deus noa Emmanuel significa Deus conosco estão matando gente você tem noção do tanto de ser sério e mais um punhado então não dá para você sair falando qualquer coisa e dizendo Deus é contigo Deus vai fazer irmão estuda olha você tem que ter discernimento tem que ter conhecimento da palavra conhecimento de Deus e discernimento para direcionar alguém senão daqui a pouco você está escandalizando o evangelho falando Deus fez isso falou aqui Deus não falou nada e mais do que isso você vai ser julgado por cada palavra que saia da sua boca assim como eu então é mais sério do que você imagina quando Jacó ele chega no Val de Jaboque ele não tem como culpar mais ninguém não tem como colocar culpa em A em B em C em D não ele já tem experiência muito demais e ali ele tem uma decisão tomada que é aonde nós queremos que você hoje comece a se enquadrar nas revelações que Deus hoje deu em 4 4 terça hoje é a primeira ele decide se tornar autorresponsável pela sua própria vida é o momento em que ele vê um anjo e esse anjo era Deus e ele pega a esposa coloca as suas esposas as suas células coloca o outro lado do rio para dizer assim não vou te culpar e nem vou falar que a culpa foi sua ou que foi você que fez por mim alguma coisa pega também os animais pega os seus bens e não dizem que se for o dinheiro não me deixam nada ele pega tudo tudo, tudo, tudo e diz assim a partir de hoje eu sou responsável pela minha vida sou responsável pelas minhas decisões pelas minhas escolhas a partir de hoje eu vou deixar de colocar culpa e viver criticando as outras pessoas dizendo que foi por causa disso que o Jôsso fez errado que a minha vida não dá certo a partir de hoje eu pare de reclamar das circunstâncias a partir de hoje eu pare de ficar buscando o padre pelo que eu estou vivendo essa decisão não já é morto está cansado sabe por quê? culpar os outros não muda a sua situação talvez a pessoa que você culpa não está ali ali na sua vida não está ali o que você está passando as críticas que você faz de algo que alguém fez para outra pessoa que está sendo ridicada talvez ela não tome consideração para ser baixado então criticar os outros ficar buscando culpado pelo que você está sofrendo não muda nada na sua vida se você quiser continuar desse jeito a escolha é sua sabe o que vai acontecer? você vai continuar tendo a sua vida dirigindo pelos outros você nunca vai ser capaz de tomar conta da sua própria vida mas eu te garanto quem vai prestar conta dela para Deus vai ser você não adianta eu me fazer de vítima não adianta o vitimismo não muda a minha situação lembra? ó lembra de Moisés mas eu sou homem e língua dura não sei falar não adiantou lembra de Jeremias? ah, eu sou menino sou jovem não me digas que eu sou menino não digas que eu sou uma criança para mim não tem como não adianta você justificar não muda nada na sua história você essas coisas são fontes de sabotagem do que você deve viver do que Deus preparou para você e é o que vai te acarretando sofrimento sofrimento e dor não adianta você justificar os seus erros ó olha pra cá eu errei porque eu estava sofrendo isso isso e isso na minha vida a minha pergunta pra você muda alguma coisa vai deixar de ser erro eu vou deixar de ter errado se eu justificar que eu errei não eu vou ter errado da mesma maneira não muda nada o que mais julgar as pessoas não vai mudar eu ficar julgando dizendo isso na minha vida é porque o Rubens do Presta é porque a irmã Nancino muda porque ela é uma pessoa difícil não adianta nada disso muda a minha história exatamente nada disso só é possível mudar a minha própria existência nós temos andado em dias e nós temos nos caras e nós estamos falhados nisso e só quem já tentou isso sabe o preço que é e o peso que é nós estamos tentando mudar as pessoas quando você tem dificuldade com alguém você quer mudar elas e a única pessoa que você pode mudar é você o único ser que você pode passar para permitir passar por sua relação é você mesmo só que você como não tem disposição para isso você quer mudar os outros impossível você precisa mudar a sua existência sem tocar em quem está do seu lado deixa os outros levar deixa quem está do seu lado tomar as novas escolhas não seja você o responsável por isso deixa ele ir essa pessoa receberá a recompensa dela faça você as suas escolhas pastor como isso é possível olha para cá eu já vou orar para você foco primeiro foco foco visionário já continua visão ele viu os anjos dessa que começam ele ouviu viu Deus e ouviu o que Deus tinha para ele agora já não depende mais do outro dependia dele então o primeiro foco é foco visionário qual é a sua visão como você vê o seu futuro no que você acredita no seu futuro como é que você acredita nessa visão porque essa visão esse tipo de foco de visão você precisa ter porque senão você não consegue andar nenhum você não sabe para onde você está indo mas se você consegue construir visão e visão é futuro você vai achar esse foco visionário te leva para o segundo foco diga qual é foco comportamental é o que te faz mudar o seu comportamento em relação a visão de futuro que você tem não adianta eu ter uma visão mas continuar com a mesma atitude os mesmos comportamentos eu não vou alcançar nunca a visão que eu tenho então a minha visão tem que ser acompanhada pelo comportamento que condiz com o que eu quero viver se não só vai ser o teu sonho um sonho que não estou coerente com o meu comportamento que me entende amém a decisão de Jacob fez com que ele mudasse por causa da visão primeiro os seus comportamentos e qual é o meu comportamento olha pra cá diga glória a Deus Jacob a partir de hoje eu sou autoresponsável por mim vou deixar todo mundo pra lá a partir de hoje eu sou autoresponsável o que que é isso uma pessoa é responsável por ela mesma uma pessoa vai deixar de criticar o soco ou pausou ser vítima de tudo uma pessoa vai parar de ficar justificando o erro uma pessoa que resolve se posicionar ele está tomando uma decisão e aí ele vai me dar um foco mais uma terceira vez que é o foco consciente que é quando você sabe o que você quer quando você começa a ver resultados sabe que o resultado não está sendo coerente com a sua visão ó eu tenho um foco de visão mas o meu foco comportamental pelo balanço que eu estou fazendo pelo que eu estou vivendo eu estou vendo como eu estou alcançando o que eu quero então eu tenho que usar o foco da consciência pra aplicar no meu comportamento chegar na minha visão ó foco consciente você tem consciência foco consciente muda o comportamento o comportamento muda ele é direcionado para viver o que eu quero isso só é possível quando a gente entende que tem um momento na nossa vida que a gente precisa decidir ela o momento em que a área da nossa vida simplesmente não rompe você chega até o ponto sofre chega no ponto sofre aí você tem que cansar cansar de colocar culpa em tudo em circunstância e tudo e falar se a partir de hoje eu sou algo responsável a partir de hoje eu tomo a decisão da minha vida durante mais três terças eu vou te revelar ponto a ponto de como alcançar isso na sua vida mas hoje eu quero fazer aqui uma oração aonde nós vamos erguer o termo esse termo é como se fosse um contrato só que o nosso é espiritual é pela fé aonde você vai vai assinar aqui perante o altar um contrato de autorresponsabilidade aonde você vai ser responsável pela sua vida aonde você vai renunciar vai jogar fora você vai dizer para Deus você vai parar de colocar culpa nos outros de criticar os outros de julgar os outros de justificar seus erros de colocar a culpa nas circunstâncias e você vai dizer se a partir de hoje eu me torno ouro o resto do sábado da minha vida orar para tomar decisão e isso é só para quem está cansado de alguma coisa que está vivendo ninguém é obrigado eu sei o poder dessa revelação e sei que eu tenho vivido por causa desses tipos de escolhas se você tem visto e tem gente que quase todo mundo aqui está me acompanhando conhece a minha vida se você está vendo que a minha vida está andando e está andando em coerência com isso e eu não estou vivendo uma aula que tem mudado para melhor você é a primeira pessoa que eu quero convidar para se levantar e vir para cá para eu te voltar para fazer uma oração com um termo de autorresponsabilidade pastor não sei bem como é que chora mas eu acredito na palavra que chora e eu tenho também eu também quero viver essas coisas essas provérsias que é a transformação da minha vida é o segundo tipo de pessoa que eu chamo para cá agora tem o terceiro último tipo de pessoa que eu chamo alguém que não suporta mais o que está vivendo e tomou uma decisão hoje levanta e vem para a pele de altar esse é o dia da decisão a campanha é assim você tem que estar cansado e falar hoje eu decidi minha vida é tudo ou nada já qual falou irmã Jaleine é tudo ou nada para mim não preciso não curto mais ninguém a partir de hoje a partir de hoje eu vou ser responsável eu vou ter que ficar com Deus e eu vou ter mais uma eu não saio até que me abençoe agora também não largue enquanto está entendendo você vai estar a partir de agora sou responsável e não largo até ser abençoado vou ter as últimas consequências mas não soco enquanto não vejo a minha vida e a minha vida transformar são as três terça-feiras você vai até o final domingo eu creio que você termina ela com a transformação da sua vida amém proscípio aqui de mim chega perto chega perto vamos fazer uma oração vamos fazer uma oração a Deus e vamos assumir um termo de responsabilidade irmão nossa vida tem sido uma vergonha um fracasso e muito você baixar porque nós temos alguém para culpar é minha mulher é meu marido é meu patrão é o irmão é o pastor não sei quem quando é que você vai ser responsável pela sua vida já bota um sonho meu a partir de hoje é eu e Deus Deus usa a pessoa usa mas eu vou assumir minha vida você vai terminar a sua história até a sua vida direcionada pelos outros definida e decidida tudo por você você não vai ter coragem de assumir e falar assim Deus agora eu estou é a mão assim entregar o nosso coração que é peito mas a gente apresenta assim como se fosse o nosso coração se você vai assumir um termo de responsabilidade com Deus diga Senhor mas diga isso com fé meu irmão diga isso sem medo diga e se você não for assumir essa responsabilidade se você continuar culpando e sabotando a sua história você nem fala você quer para quem tem coragem mesmo e vai viver isso diga Senhor em nome de Jesus hoje eu assino e assumo um tempo de autoresponsabilidade diga a partir de agora eu vou parar de culpar outras pessoas pelo que eu estou vivendo diga assim como Jacó tomou a decisão diga hoje eu decido eu não vou mais me fazer de vítima diga a partir de hoje eu não culpo mais as circunstâncias a partir de hoje eu construo a circunstância minha vó diga a partir de hoje eu não vou ficar justificando os meus erros isso não muda minha história diga a partir de hoje eu paro de criticar e julgar as outras pessoas a partir de hoje eu paro de ficar buscando culpado pelo que eu estou vivendo a vida o senhor deu pra mim eu tenho que ser responsável por ela porque um dia eu vou prestar conta dela então hoje eu decido assumir a história da minha vida diga eu vou lutar por ela eu vou lutar pela minha história diga em nome de Jesus hoje eu começo a mudar a minha vida a minha existência eu vou parar de tentar mudar as outras pessoas no máximo através das minhas escolhas eu posso tentar influenciar mas mudar eu não posso isso eu só posso assumo e assino que eu só posso fazer em mim em nome de Jesus sela este ter eu e ordeno aos anjos a respeito da minha vida porque eu quero viver as promessas que Deus me fez se é verdade se é verdade olha pra mim agora abro o olho se o senhor está falando é verdade diga-se a partir de hoje eu vou ter três focos na minha vida eu vou focar no que eu sonho e por causa do meu sonho eu vou olhar o meu comportamento se o meu comportamento não condizer com o teu sonho eu vou mudar o meu comportamento com consciência com consciência quem entendeu diz amém amém faz assim com as duas mãos pai em nome de Jesus a palavra é do senhor a revelação é do seu santo e doce espírito pessoas que aqui estão entenderam o que Deus está falando pessoas que são dirigidas em muito pelos outros e já sofreram demais para continuar dessa maneira ninguém veio aqui perante o altar de seu forçado vieram por livre espontânea escolha não há lavagem cerebral mas há um tempo circunstancial de responsabilidade onde essas pessoas estão assumindo as suas próprias histórias guarda a vida delas até a próxima terça leva-las em segurança para casa e na mão dela na palma da mão dela estendida sela agora esta palavra liberada pela boca de cada um pelo poder que há no nome de Jesus se você é certo diz amém 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 você está feliz pode voltar para o seu lugar aplaude meu filho do nome do Senhor ser belíssimo quem entendeu a palavra de glória a Deus glória a Deus